Oi, queris! Há muito tempo eu queria falar com vocês sobre essa linha da Avon. A linha Musk foi criada nos anos 70 e ela é vendida em muitos países. Aqui no Brasil ela fez um sucesso enorme, mas ela só tinha uma fragrância. Era uma fragrância cor de conhaque, bem clássica, bem tradicional, meio dracanoir, assim. E ela ficou por muitos e muitos anos sozinha na linha. Até que no início dos anos 2000, a Avon resolveu trazer um flunker para a linha. E foi justamente o Musk Fresh. Aí, passados mais ou menos uns 10, 15 anos, eles resolveram dar um up na linha. E fizeram o Musk Mais. O Musk Mais nada mais é do que um empoderamento das fragrâncias que já existem na linha Musk. Então, o Musk Fresh ficou mais em ingredientes sofisticados, ganhou notas um pouco mais substantivas, ganhou mais dosagem de forma que vocês conseguem usar e usufruir da sua fragrância deliciosa de Musk Fresh com mais intensidade, com mais valor, com mais conteúdo. Ai, como eu gosto disso! Bom, ninguém fala isso porque eu acho que os usuários da fragrância original não notam ou não são usuários de Musk. Mas Musk Fresh tem um pezinho em Eternity. Sim, o Eternity famoso, que tem lavanda, que sai com limões, que sai com esse frescor maravilhoso. E essa fragrância é um aromático fougé. Eu vi lá que ela está anunciada como amadeirado, aromático. Não acho, não. Acho que ela é ainda um aromático fougé. Ela tem aquela estrutura clássica do fougé. Leva lavanda, jasmin, gerânio, que são flores muito masculinas. Não flores, mas a flor do gerânio e da lavanda, muito presentes em composições aromáticas masculinas. Uma saída de limões. Tem cardamomo. Nesta daqui, você sente muito mais o cardamomo como a especiaria. mais intenso. Tem cedro, que eu adoro de fundo. O que torna essa fragrância especial, gente? Primeiro que Musk Fresh pertence a uma linha de fragrâncias muito fáceis de serem adquiridas. Porque o preço da Avon, gente, vocês sabem, eu adoro Avon. Porque a Avon tem, desde aquelas coisas simples, mas deliciosas, até muito sofisticadas. Esta é uma linha simples, mas que foi, ganhou uma sofisticação com o Musk+. Eu queria muito falar disso para vocês, porque muitas vezes eu sinto que as fragrâncias que estão sendo lançadas estão muito na onda dos orientais ambarados, orientais vanila. E elas estão um pouco sufocantes. E de vez em quando, ter um fujero aromático, ai, baratinho assim, como é a Avon, gente. Eu acho que eu paguei R$19,00 esta caixinha. Olha que coisa mais linda. Eu comprei o Musk Mais Fresh e o Musk Mais Marine. O Marine também é muito legal, gente, porque ele tem umas notas, assim, mais aquosas, mais new freshness, que... Ai, vamos convir, né? A gente adora fragrâncias azuis aqui no Brasil. Ah, botou cor azul lá, já a gente vai querendo comprar. Eu sou das cor de rosa, mas os azuis, gente, me encantam. Mas esse fresquinho verde aqui, ele fez muito sucesso quando foi lançado, porque foi o primeiro flunker da linha Musk. Fez muito sucesso, porque a primeira já estava bem datada e ele veio refrescar a linha. Daí, depois desse sucesso todo, vieram outros flunkers. Mas este aqui, o Musk Fresh e o Musk Marine, gente, que fragrâncias para se ter. Gostei muito mais quando eles fizeram o Mais, porque o Mais deixou as duas fragrâncias bem mais intensas. Tem pessoas que acham que o Musk Fresh original, não o Musk Fresh Mais, o original, aquele de 2001, não vão procurar isso na internet, que vocês vão achar lançamento em 2011, gente. Não é, tá? O lançamento do Musk Fresh, que foi o primeiro flunker da linha Musk, foi em 2001. Eu sei porque eu participei desse projeto. E aí, quando eles fizeram a linha Mais, o que eu gostei é que eles mantiveram a identidade da fragrância, mas trabalharam elementos para deixar a fragrância mais intensa. Então, aqui, você não sente mais lavanda, mais limão. O que você sente são as notas mais aromáticas e também as notas mais especiadas. Artemisia, cardamomo, o cedro ficou mais intenso. Gente, que fragrância fascinante! Uma fragrância que se você quiser ter só para ficar em casa e passar no pós-banho, pós-baba, ai, que frescor delicioso! Ou se você quiser passar para trabalhar, gente, que delícia! E você pode levar o frasquinho com você, porque, olha, ele é pequenininho, ele tem 75 ml, mas você pode levar com você, repor durante o dia, após o almoço, ai, que frescor maravilhoso! Uma fragrância muito linda da Avon e que eu acho que você tem de experimentar. É baratinho, sim, mas isso não significa que o que está dentro é barato. A Avon tem esse lance maravilhoso, porque a Avon está presente em mais de 90 países e faz negociações globais. Por isso que os preços para a embalagem, para o pescante, para a válvula e também para a fragrância deles é muito bom. Mas isso não significa que a qualidade seja inferior. Gente, vocês têm de experimentar musk mais fresh. Eu vou trazer o marini também, porque o marini é delicioso e é desses ingredientes na onda de hidromircenol, que o mundo inteiro gosta, né? O mundo talvez não, mas o Brasil ama e a gente também ama. E não só homens, como mulheres também. Bem, este é um frescor absoluto para verão, para primavera, para outono, para o inverno. Ai, que delícia, gente! Eu acho que vocês têm de dar uma chance também para as fragrâncias um pouco mais frescas e clássicas da Avon. Apesar dessa fragrância ser nova, ela foi lançada, eu acho, que em 2015, 2016, que é a linha musk mais, ela mantém essa identidade olfativa clássica da linha. Ai, que delícia, gente! Assim como o Petit Lavanda, que é tão baratinho e que faz alegria da gente, eu tenho certeza que o musk mais fresh vai fazer alegria de muitos homens e de muitas mulheres que vão cheirar esses homens. E que fragrância baratinha! Gente, R$19,00! Eu não estou vendendo, tá? Eu só estou falando porque quem ama fragrâncias tem que conhecer o que é bom. E o que é bom, às vezes, está com um preço muito bom, que é o caso do musk mais fresh. Adoro, adoro, adoro esse frescor. E vocês têm de conhecer. Tirem esse preconceito da cabeça. Não tem que ter preconceito nenhum. Fragrância é fragrância. E vocês não sabem os perfumistas que trabalham nessa fragrância. O original do musk fresh foi feito pelo Thierry Bessart. O Thierry Bessart é o mesmo que criou biografia feminino, que criou Crisca, que criou muitos sucessos aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, esta fragrância, o musk mais, foi retrabalhada por outro perfumista, mas contém essa mesma identidade olfativa que tem o musk fresh original. Que fragrância maravilhosa! Vocês têm de conhecer. Um beijão! Tchau! 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 Tchau!